Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para todos nós. Aqui é Nilan e com uma enorme gratidão pela vida, pelo presente de estar diante desse ser, estamos aqui com Carolina Steiner. Gente, Carolina e eu estávamos conversando a respeito desse momento mundial, desse momento onde forçosamente estamos todos em lugares que talvez nós não gostaríamos de estar presos em casa. E isso nos leva a ter contato com a desconexão de uma maneira muito presente. E aí a Carol puxou o assunto para as três grandes rupturas, para as três grandes desconexões que o Otto Scharmer fala na Teoria 1. E aí a gente viu o quão rico é isso e a gente sentiu o desejo de compartilhar com o mundo. Né, Carol? Isso aí, querida. Então, vamos lá. E aí eu queria, eu tenho um vídeo, viu gente? Um vídeo que é assim, cinco minutinhos, né? Ela começando a falar sobre a Teoria 1 e tal. E aí quando eu ouvi aquilo eu falei, nossa Carol, vamos aprofundar? Porque eu sinto que é o que a gente está vivendo, né? Esse momento. E eu gostaria de aprofundar em cada uma dessas grandes desconexões. Então, eu gostaria muito de começar pelo coração. Eu queria te ouvir, Carol, falar sobre essa desconexão que as pessoas têm do próprio coração. Porque para mim, quando ele fala dessa desconexão com o coração, para mim fala muito do eu. Antes de chegar na mente, sabe? Eu queria falar do coração. Fala um pouquinho para a gente sobre essa desconexão com o coração. Tá bom. Legal. Interessante você trazer dessa forma, né? Assim, a desconexão com o coração, que é o que a gente chama da desconexão com o sentir, né? O sentir, ele nos promove, né? E nos permite uma abertura interna e uma abertura externa. Então, uma abertura da gente com a gente mesmo. Então, a gente sentir a gente mesmo. A gente se conectar profundamente com a gente mesmo, com a nossa essência. Escutar o nosso coração. Outro dia eu tive um insight que eu falei, poxa, a nossa consciência mora no nosso coração. Não é na mente, como a gente acha. Isso é uma conclusão a qual eu cheguei, né? Então, é uma coisa que eu sinto no meu coração, que faz sentido para mim. Estou aqui compartilhando, né? Então, quando a gente está conectado pelo coração, quando a gente está com o coração aberto, ampliado, a gente consegue, em primeiro lugar, se conectar com a gente mesmo, com a nossa essência. Lembrar quem realmente somos. Essa conexão com o ser, né? Com quem realmente a gente é. Somos seres humanos, somos seres espirituais tendo uma experiência humana na Terra, na realidade, né? Então, é lembrar desse ser que a gente é, que é muito além desse corpo físico, da materialidade, né? Desse pensar e desse caminhar na Terra. E aí, quando a gente também está conectado com o sentir, a gente também consegue ampliar para essa conexão com o outro. Com as outras pessoas e com os outros seres, né? Sejam outros seres da natureza, né? Elementais, os seres montanha, os seres árvore, os seres nuvem, né? O ser, planeta Terra, grande mãe Gaia. E os outros seres, as outras pessoas, né? Outros seres espirituais que também estão tendo aqui uma experiência humana na Terra. Quando a gente, então, vai cultivando esse solo interior, isso o Otto Scharmer traz também, ele fala desse cultivo do solo interior, né? Cultivar esse solo. Então, a gente vai conseguindo escutar o coração. E aí, a gente fala muito também do pensar com o coração, né? Não é aquele pensar frio, só intelectualizado, racional. Mas é um pensar aquecidinho com o calor do coração. A gente vai, então, ampliando os nossos órgãos de percepção. Incluindo as nossas qualidades imaginativas, as nossas qualidades inspirativas e intuitivas. Então, esse sentir, não é só o sentir, ah, eu tenho um sentimento bom, um sentimento ruim, um sentimento assim ou assado. Não é só isso, né? É um sentir profundo e ampliado que inclui. Poxa, vamos considerar as nossas percepções e as nossas sensações físicas, né? O nosso corpo é o nosso primeiro templo, né? A nossa primeira casa. Então, ele traz muitas informações do que nos rodeia, informações do campo social, né? O campo que a gente pertence, os sistemas aos quais a gente pertence. A gente tem informações pelo corpo, né? Então, de repente, eu tô num contato com alguém, né? E eu começo, assim, me sentir arrepiada, sentir que meu corpo arrepiou. Ou começo a sentir o coração acelerar, né? Eu começo a sentir uma angústia, uma dor no peito, enfim. Todas essas sensações físicas e percepções, elas são informações pra nós. E isso tem a ver com esses órgãos de percepção e esse sentir ampliado e acordado, né? Uma outra coisa é... Será que eu realmente tô dando voz aos meus sentimentos? Ao que eu tô sentindo numa relação com outra pessoa? Numa relação comigo mesmo, né? Ou será que eu tô deixando embaixo do tapete? Tô tentando não sentir? Tô tentando fugir do que eu tô realmente sentindo? Quando a gente consegue encarar e olhar de frente pra esse sentimento, seja... Poxa, hoje tô me sentindo triste. Hoje tô me sentindo mais introspectiva. Tô afim de ficar mais comigo mesma. Me acolhendo, dando colo pra mim. Que bom eu poder escutar isso e tá atenta a isso e poder oferecer isso pra mim mesma. Que maravilhoso! E não fazer de conta que eu sou uma máquina e falar Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que gravar aquele vídeo, eu tenho que fazer aquele post, eu tenho que... Né? Eu poder dar colo e escutar e dar pra mim mesma o que eu tô precisando, Isso tem a ver com também estar conectado e estar com esse coração aberto e ampliado. Na relação com o outro, né? Será que eu tô conseguindo nomear os meus próprios sentimentos, né? Então, reconhecê-los, identificá-los, nomeá-los pra poder comunicar pro outro uma necessidade, uma vontade, né? Um sentimento mesmo. Olha, me senti assim quando você falou daquele jeito. Ou, né? Me senti assado, tenho uma necessidade agora de estar com você. Quero colo. Ou tenho uma necessidade de ser escutada agora. Preciso falar, gente. Tô precisando de alguém pra falar. Tô borbulhando aqui dentro de mim com ideias, pensamentos, sentimentos, coisas que nem eu sei identificar, nem eu sei nomear, nem eu sei entender. Não tô conseguindo organizar. Preciso falar, preciso pôr pra fora. Tem alguém pra me escutar? Tudo isso tem a ver com esse sentir. Então, daria pra gente ficar falando aqui um tempão só sobre esse pontinho do sentir aí. o quanto tem de sabedoria, né? Em desenvolver esse sentir, em acordar, ampliar esse órgão de percepção, né? Esse grande sentir a nosso favor. A favor do nosso desenvolvimento, do nosso autodesenvolvimento e autoconhecimento. A favor da nossa conexão com a gente, com a nossa essência, com a nossa dimensão mais sutil, as nossas dimensões mais sutis e espirituais, né? Aquilo que a gente não pode ver, mas pode sentir. E a nossa conexão com as outras pessoas. E é muito interessante porque você tá falando de tudo isso e eu venho da meditação, né, Carol? E na meditação, assim, esse campo, esse lugar da meditação... E a meditação não é uma coisa que você estuda. A meditação é uma coisa que você vivencia, né? E dentro da vivência da meditação, o que que eu observei? Eu observei que... Foi muito interessante porque a gente... Eu falei, não, eu queria começar do coração porque o coração é o centro, né? E aí eu fui ouvindo você e fui lembrando o quanto a minha cabeça, o quanto a minha mente, o quanto eu precisei trabalhar a minha mente primeiro antes de travar contato com o meu corpo. Entende? Hoje eu consigo perceber quando o meu corpo tá sinalizando algo. Quando o meu corpo tá sinalizando que tá desconfortável... O meu corpo já sinalizou mudança de cidade, mudança de profissão, saída de relacionamento. O meu corpo me sinaliza, mas eu só consigo perceber porque eu trabalhei a minha mente. Porque se eu não... Se a gente não trabalha a mente... E aí eu tô falando tudo isso pra gente enganchar ali na mente. Se a gente não trabalhar a mente, a gente não percebe o corpo porque a gente entra em vários lugares da mente, né? Ou é julgamento, ou é negação. Ai, que isso! Nada a ver! Nossa, eu tô querendo mudar de cidade! Nada a ver! Tá tudo organizado, sabe? Tá tudo em dia, tá tudo funcionando. Né? E o corpo tá falando, vai pra lá! Eu lembro quando eu vim pra Cunha, eu falava assim, gente... Intuição dá muito trabalho, porque tava tudo organizado. Eu tinha passado dois anos, um ano, né? Um ano inteiro sem espaço pro meu filho ir. Eu tinha acabado de encontrar um espaço do Valdo. Tinha passado duas semanas em adaptação. Ele tinha acabado de adaptar. E aí eu vim pra... E aí meu corpo sinalizou, tem que ir pra Cunha. Eu falei, ah, não! Corpo, você... Intuição, corpo, todo mundo. Juntei todo mundo assim na mesa e falei, vocês me dão muito trabalho! Mas como eu tenho uma mente trabalhada, eu fui com raiva. Eu vim pra cá com raiva de ter intuição. Mas eu sei que a intuição sinaliza coisas melhores que a cabeça não consegue perceber. Exatamente. Então eu queria muito ouvir você falar sobre essa parte da mente que a gente sinaliza aqui nas três desconexões. É abrir a mente com curiosidade, né? O pensar. A gente começa por aí, pra chegar no sentir, né? A gente fala dessas três qualidades, né? Abrir a mente com curiosidade, abrir o coração com compaixão e abrir a vontade com coragem ou com amor, né? Porque, aliás, a coragem é a ação a partir do coração, né? E o sentir, ele é essa qualidade que integra, que faz a ponte entre o pensar e o querer, né? Então quando a gente fala de trabalhar o pensar, né? De trabalhar e se abrir a mente com curiosidade, significa a gente estar disposto à desconstrução. Estar disposto a desapegar, né? A palavra ego aí no desapego, né? Desapegar das verdades absolutas, aquilo que a gente sempre achou que era o certo, né? Aquilo que a gente sempre acreditou, aquilo que a gente sempre buscou, aquilo que a gente sempre quis. Né? Então eu abrir a mente pra uma nova visão de mundo, pra outras possibilidades, pra outras oportunidades, né? Isso também tem a ver com abrir a mente. E isso, e esse abrir a mente, ele pode ter a ver com as três rupturas. Então eu preciso ter a mente aberta pra forma como eu me conecto com a natureza. Porque se eu sempre fui uma pessoa criada, por exemplo, a desrespeitar os animais, nunca tive exemplo de ter amor pelos animais, respeito pelos animais. Sempre fui uma pessoa que fui da cidade, nunca valorizei o contato com a natureza, pisar na terra, pisar na grama, contemplar um pôr do sol, um nascer do sol, né? Se eu sempre fui essa pessoa e de repente tô sendo convidada a olhar pra... Nossa, eu sou parte da natureza, eu sou a natureza, ela não é uma coisa que tá lá fora. Então como que eu posso estar desconectado assim e nem ligar pros animais, nem ligar pro pôr do sol e o nascer do sol, nem ligar pra grama, pra terra, pro mar, pra cachoeira? Será que faz sentido a forma como eu fui até aqui, como eu fui criado, as referências que eu tive? Então peraí, deixa eu... Se estão falando dessa desconexão com a natureza, essa desconexão ecológica do eu com a natureza, e que eu sou a natureza, peraí então. Eu preciso, esse primeiro passo de abrir a mente e falar, opa, pode existir alguma coisa além do que eu tô acostumada, do que eu tô sabendo até hoje aqui na minha vida, né? Então esse abrir a mente, ele é aí que eu tô mostrando o quanto ele é importante na desconexão ecológica, a desconexão do eu com a natureza. Aí vamos pensar na desconexão social. Ah, eu sempre fui uma pessoa que, meu, fiz questão de me expressar, fazer valer a minha opinião, e não tô muito aí se as pessoas acreditam ou não no que eu acredito, se elas valorizam ou não a minha opinião, se elas me escutam ou não, e também não tô muito preocupada em escutar a opinião dos outros, ou querer saber, ou querer estabelecer um diálogo. E aí a gente tá sendo convidado a falar, peraí, não somos sozinhos, somos seres sociais. Então essa desconexão social, né, essa ilusão de que eu sou eu, um ser completamente individual e não preciso de ninguém, não preciso me relacionar com ninguém, não preciso ser escutado por ninguém, ao mesmo tempo não preciso escutar ninguém, será? Isso aí tá me levando pra onde, né? Então o que a gente tá vendo com essa ruptura da desconexão social, várias disfunções na sociedade, né? Então desde os altíssimos níveis de depressão, ansiedade, pânico, solidão, as pessoas se sentindo muito sozinhas, por que será? Será que a gente tá conseguindo se relacionar da melhor maneira? E se relacionar dá um trabalhão do caramba. Então abrir a mente pra começar a pensar que, opa, tem uma coisa aí, né, essa desconexão social pode estar me fazendo mal e eu não tô enxergando. Então o primeiro passo é abrir a mente, ter olhos pra ver, ouvidos pra escutar, que pode ser diferente. E que por mais que dê trabalho se relacionar e dá mesmo, e é difícil mesmo, é uma arte, acho que é alguma coisa que a gente vai, enquanto tiver nessa experiência humana na Terra, é alguma coisa que a gente vai ter que trabalhar pra sempre, que são as relações. Como é desafiador. Eu tenho um monte de exemplo de insucesso nas relações, né? De tentar cocriar, de tentar fazer coisas juntos, de tentar empreender junto. Meu, é complexo pra caramba. Será que, como é que a gente consegue ver que a gente tá indo pra mesma direção, que a gente quer coisas que estão alinhadas, por mais que tenham diferenças, né? Deixa eu só fazer um... Deixa eu só me conectar um pouco com você aqui, com relação à parte da mente. Pra mim, eu queria muito falar uma coisa. O julgamento. Eu queria muito, porque a gente... É óbvio que quando a gente fala de uma mente aberta, a gente está indo num lugar oposto do julgamento, né? E... Bom, e aí o que eu queria tanto falar sobre essa coisa da mente, do julgamento, né? Eu percebi, nesses meus processos de meditação, que muitas vezes o corpo sente coisas provindas do julgamento. É ou não é verdade? Quando você sente ciúmes. Como é que é a sensação corporal? É péssima. É terrível. Quando você está com medo, porque você imaginou que tem um ladrão em volta da sua casa. Nossa, a sensação corporal é péssima. Enfim. Então, o sentir, o corpo está a serviço. O que você mandar ele, ele vai trabalhar junto. Ah, é o medo? Então é o medo. Só que aí é a historinha da mente, né? Você pega uma historinha aqui na sua mente e o seu corpo vive como... Ele torna aquilo real, né? E quanto mais a gente consegue sair das histórias da mente, quanto mais a gente consegue sair das histórias do ego, mais a gente consegue entrar em contato com o que está à volta. Mais limpo a gente está para o que está à volta. Então, muitas vezes na minha vida, eu experimentei assim... Sentir que alguém estava com raiva de mim ou que alguém estava com ciúmes de mim. Sentir. Nossa, aquela pessoa está com raiva de mim. Só que eu venho desse trabalho do ego, né? Muito tempo. Então, eu sei jogar o meu ego na parede. Porque quando você joga ele na parede, ele é ridículo, assim. Todo mundo dá risada. Nossa, que absurdo. Nada a ver. Você está viajando, né? Então, eu sei colocar o meu ego na parede. O que eu faço? Vou lá e falo. Fulano, é o seguinte. Eu posso estar errada, mas eu estou sentindo isso. Eu ponho para fora, sabe? Porque o ego, ele cria a história. O ego e a mente ficam ali, né? O ego sinaliza. Aí, a mente é tipo os artistas no palco. E o ego é o diretor de artes. Aí, ele começa a criar aquela história e a mente vai trabalhando junto, né? Então, quando você abre aquela historinha e fala, gente, isso aqui é um palco. Esse é um artista. Esse é outro. Pão, pão, pão. Sabe? A coisa perde força. Então, vários meses na minha vida, ao invés... E o que eu percebo que o ego, o ego, a mente, o conjugamento faz? Ele cria uma historinha. Ah, ela está com raiva de mim. Está vendo? Ela não está falando comigo. Ah, eu acho que ela já não quer mais ser minha amiga. Ah, quer saber? Eu acho que eu vou embora. Ontem, eu tive uma experiência assim, porque uma amiga minha, eu não consegui falar com ela por esses dias. E ela estava mudando de cidade e ela nem ia me falar. Porque ela falou assim, ah, minha cabeça falou assim. Falou, ah, ela já me esqueceu mesmo. Também não quero saber de ninguém. E aí, olha como é que, às vezes, a sensação corporal vai ficar distorcida. Por quê? Porque a mente é muito poderosa. O ego é muito poderoso. Os julgamentos são muito poderosos, né? E quando a gente consegue falar, opa, eu estou aqui com uma questão, né? Fulano, é isso mesmo? Nem sempre é possível. Mas, assim, na maioria das vezes isso é possível. Aí o fulano olha e fala, não, não tem nada a ver. Eu estou com raiva de outra coisa. Eu estou cansado. Essa semana eu tive um trabalho muito intenso. Não pude te dar atenção, desculpa. Aí você vai para o sentir, né? Porque você está limpo. A historinha acabou. Aí o corpo fala, então. Aí o corpo se abre. Então, eu percebo. E eu estou falando tudo isso para falar sobre o aspecto da desconexão eu comigo. Porque eu crio uma história na minha mente, no meu ego. E me desconecto de mim mesma. Então, por exemplo. A minha amiga ia embora sem falar comigo. E, poxa, eu gosto dela. Eu sei que ela gosta de mim. Se ela travasse o contato com o corpo dela. Ela ia falar, eu gosto dessa pessoa. Eu preciso avisar para ela que eu estou indo embora. Ela é importante para mim. E o quanto isso nos desconecta do outro. Porque a gente entra nessas coisas do julgamento. O corpo repele o outro. O corpo responde ao que a mente pensa. E aí a gente vai se separando do outro. A gente vai se separando. E não vai encontrando os links. Então, eu acho tudo isso muito lindo. Porque eu estou vendo esses processos da teoria 1. Dessas três grandes divisões. Os títulos eu ainda não peguei. E eu percebo... Eu percebo muita consonância, sabe? Porque o processo é esse. Agora, vamos lá. Ah, e aí o que eu ia colocar aqui? Que a gente não concluiu. Eu não concluí, né? Que quando eu falei do coração. Eu estava falando sobre o cinismo. O não sentir. E o não entre em contato. A gente fala de... A gente... Vamos pensar nas pessoas, né? O quanto as pessoas se sentem sozinhas de alguma forma, né? Assim, não conectadas ou desconectadas. E quando eu ouvi você falando sobre o cinismo. O cinismo, ele é um lugar comum no mundo. É um lugar comum. Eu, por exemplo. Eu estou... Eu tenho... Eu me arrepio a pensar que eu vou nas... Vou morar na cidade e vou ter um vizinho. Me arrepia. Sabe por quê? Porque eu não posso fingir que ele existe. Porque eu prefiro. E eu tenho que falar... Ai... Ai, Gia... Ai... Nossa... Meu Deus. Isso é uma coisa que eu... Não sei. A minha essência dói. Eu gosto na roça. Porque na roça não é... Na roça é... É... Tudo bom! Tudo bom! É... Tudo bom! Aí é gostoso, entende? Por mais que tenha essa coisa da individualidade e tal. Né? Porque são mundos muito diferentes, né? Existe um desejo de proximidade, né? Porque na roça as pessoas ficam sozinhas, né? Sozinhas assim. São muitos espaços entre pessoas, né? Não são tipo cem pessoas na sua cabeça dentro de um apartamento, né? São a cada dois quilômetros uma pessoa. Então... Ai, fulano! Você nunca viu, nunca mais vai ver na vida. E aí? Tudo bom? Bom dia! Isso eu acho maravilhoso. Porque a gente sai desse cinismo, entende? Então vamos lá. Continua. Sim. Você tá falando das três vozes, né? O Otto sistematizou dessa seguinte forma, né? Pra gente abrir a mente com curiosidade, a gente precisa suspender a voz do julgamento. Pra gente abrir o coração com compaixão, suspender a voz do cinismo. E pra abrir a vontade com coragem e com amor, a gente precisa suspender a voz do medo, né? Então quando você falou, por exemplo, que o medo, ele dá uma sensação física, claro que dá. Todas as emoções vão reverberar no corpo. Sejam elas positivas, sejam elas negativas. Agora, quando eu percebo, né? Então, opa! Ah, tô com palpitação aqui diante dessa situação, tô com medo. Legal, tô com medo. O que que eu vou fazer? Eu vou valorizar o medo? Eu vou entrar no medo, né? E, nossa, tô com medo. Então esse medo faz com que eu queira me distanciar da pessoa. Tô com medo de perder o amor de alguém. Minha amiga me esqueceu. Esse medo faz com que eu nem vou avisar que eu vou mudar. Porque já que eu tô com medo de perder o amor, eu já nem vou amar mais, eu nem vou dar notícia, eu nem vou falar mais. Eu já me distancio logo, porque aí eu não preciso sofrer o medo da perda, da amizade, do amor, né? E aí, então, eu já... Ou seja, é esse o mecanismo do ego, é o mecanismo de defesa, né? Então, pelo medo de não perder o amor de alguém, ou a amizade de alguém, eu já não falo, eu já me distancio, eu já nananana. E aí, quando eu tava falando dessa inteligência do sentir, né? Esses órgãos de percepção do sentir, é a nosso favor. Então, se eu tô sentindo uma sensação e reconhecendo que eu tenho medo, o que que eu escolho fazer? Com a minha consciência, o que que eu escolho fazer? Eu vou dar voz a esse medo? Ou eu vou falar pro medo, eu te vejo? Eu tô vendo que você tá aí. Só que eu escolho que eu não vou me deixar levar por você. Então, eu coloco a consciência, a mente aberta com curiosidade. Opa, por que será que esse medo tá aí? Eu posso com curiosidade investigar o porquê que o medo tá lá. Ah, o medo tá lá porque minha amiga mudou, a Ney me falou, nunca mais falou comigo, não tem tempo pra mim, nananana. Ah, beleza, mas isso faz sentido, né? Beleza, o que que eu quero no lugar, então? O que que eu sinto pela minha amiga? Deixa eu aprofundar, né? E não só ficar nisso. Então, o corpo, ele pode dar o sinal de que tem uma emoção ali que não é boa e que vai me levar pra um lugar de ego e de distanciamento, de mais isolamento, de mais desconexão. E eu posso, então, com a mente aberta e o coração aberto, falar, opa, o que que eu quero no lugar? Eu quero o amor no lugar do medo, eu quero a coragem de poder, então, falar pra minha amiga, né? Que, meu, eu tô triste que você não falou mais comigo, eu tô triste que você não me avisou que vai embora, né? E aí, e é um pouco do que você falou, né? Quando a gente traz o que tá invisível, invisibilizado, quando a gente traz pro visível, eu falo sobre o desconforto, eu falo sobre o que eu tô sentindo, eu falo sobre o que eu tô vendo, por mais que isso seja desconfortável, eu tô dando a chance da gente trabalhar a respeito daquilo, né? Então, eu tô dando a chance da minha amiga falar como ela também se sentiu, eu falar como eu me senti, a gente conversar de coração aberto e a gente realmente harmonizar, né? Então, isso tem a ver com a mente aberta, coração aberto, vontade aberta. E silenciar, né? A voz, calar a voz do julgamento, do cinismo e do medo, né? O cinismo é aquele que vai falar, ah, ela não me avisou que foi embora? Ah, beleza, nem queria mesmo, já... Tipo, baita cinismo, né? Então, tudo isso tem a ver com a desconexão, se a gente fica no ego, no medo, no cinismo, no julgamento, a gente se desconecta cada vez mais, da gente mesmo, das outras pessoas e da natureza, obviamente. E é muito interessante porque tudo isso contextualiza a necessidade de você trazer luz pra sombra, né? Sombra é o que tá ali, que tá oculto, é um sentimento que não tá reconhecido, é um pensamento que não tá esmiuçado, né? Porque, às vezes, o pensamento, ele vem assim, só um pensamentozinho e aí a pessoa já se agarra aqui, ele já faz outras coisas, ela nem esmiuça, né? E aí, eu vejo que tudo isso contextualiza, mas vindo da meditação, eu sei o quanto as ferramentas existem e o quanto elas ajudam, né? A gente ia lidar com as emoções, tanto de reconhecer, quanto de acolher, quanto de ou transmutar, ou direcionar, enfim, né? Porque de jeito que você pode direcionar uma dor, né? Enfim, aí isso aí já é minha área, eu fico, ah, quero falar! Tá tudo ótimo. Mas, muito lindo, assim, como caminha, né? Como os processos caminham, né? Mas vamos lá, que eu tô doida pra chegar, peraí, que eu tô doida pra chegar no eu-presence. Ah, o presence. Eu quero muito que isso chegue no eu-presence. É o presencing, né? Que é esse termo que o Otto criou, que é o presence mais sensing, né? Que é a presença, a atenção plena, o estado de atenção plena e presença, junto com esse sentir profundo, né? Que não é só o sentir do sentimento, né? Mas é esse sentir incluindo as sensações físicas, incluindo a imaginação, a intuição, a inspiração, né? Imaginação, inspiração, intuição. Então, o presence, sim, é o fundo do U, né? Então, no percurso do U, o presence, sim, é o fundo do U. Então, a descida do U é uma grande desconstrução. É quando a gente vai, então, abrindo a mente, abrindo o coração e abrindo a vontade, justamente pra incluir novas visões, pra revisitar modelos mentais, paradigmas, crenças, né? Pra realmente explorar o que a gente tá sentindo e dar voz a isso, dar vazão a isso e tudo mais, né? E aí, então, quando a gente chega lá no fundo do U, depois de toda essa descida, né? A gente consegue se conectar com o que o Otto chama de a fonte, que é o nosso maior e melhor potencial futuro. É esse futuro emergente, o futuro que quer nascer. E a grande diferença é que, quando a gente vai fazendo esse percurso e acessa esse potencial futuro, né? A gente começa a agir a partir dele, a partir do futuro que quer nascer. E a gente não segue agindo em função do passado, que é o status quo, né? Normalmente, a gente agir olhando no retrovisor, agir em função do que deu certo ou do que deu errado no passado, o que eu fiz, que funcionou ou não, o que os outros fizeram comigo, então agora eu me defendo ou eu reajo em função disso, uma dor que não foi ressignificada, então eu vou me protegendo a vida inteira pra não senti-la de novo, enfim. A proposta da teoria U é justamente a gente poder acessar no Presencing, que é o fundo do U, depois dessa abertura de mente, coração e vontade, a gente acessar esse maior potencial futuro, que no fundo é uma conexão profunda com a nossa essência, o E com E maiúsculo é esse maior potencial futuro que é a nossa essência. Então, acessar essa essência e esse melhor potencial futuro e agir a partir dele, e aí subir o U que é prototipar, co-criar a partir desse futuro que quer nascer, e não a partir das minhas histórias do passado, né? Esse, então, é o percurso do U, né? E o nosso tema aqui, que é as três rupturas, né? As três grandes divisões, as três grandes divisões que eu gosto de chamar de as três grandes dores da humanidade, né? Que é a divisão ecológica, a divisão social e a divisão espiritual, elas são sintomas, elas são três grandes sintomas, que são três grandes desconexões que tá doendo em todo mundo e muita gente não tá vendo. Então, o Otto diz assim, a gente tá coletivamente co-criando resultados indesejáveis, resultados que ninguém quer, sem ter consciência disso, que é pior. Então, identificar, revelar, trazer à luz essas três grandes dores, significa a gente realmente abrir cabeça e coração à vontade pra fazer esse mergulho do U, pra acessar a fonte, que é o Presencing, que é o fundo do U, esse maior e melhor potencial futuro, individual ou coletivo, e subir o U, prototipando e co-criando essa nova realidade que a gente quer, né? Então, essa é a grande sacada da teoria U, que eu amo, porque assim como você tá identificando várias conexões com seus conhecimentos, da meditação, das terapias e tudo mais, é isso, né? A teoria U sistematizou conhecimentos, inclusive, ancestrais e conhecimentos mais modernos e colocou isso nesse formato e nessa linguagem, onde muito rapidamente a gente consegue entender, compreender, sentir que faz sentido, né? E a proposta, a jornada do Ego ao Eco, por exemplo, que eu desenvolvi, que tem várias outras pessoas, né? que oferecem jornadas com base na teoria U, é justamente essa jornada, esse percurso pra gente acessar esse nosso maior e melhor potencial futuro e prototipar e co-criar a partir dele. Nossa senhora, tem uma coisa que eu sinto, assim, tão legal com relação a isso, que é assim, pra você acessar o seu maior e melhor potencial, você precisa, eu não gosto dessa palavra, mas você precisa estar, precisa de novo, mas enfim, você precisa estar despido do julgamento, né? Você precisa estar despido do cinismo e despido do medo, né? E isso é um trabalho, hoje eu sei, eu sei, assim, o quanto o trabalho do processo de autodesenvolvimento me ajudou nesse lugar e deu muito trabalho. E agora eu quero, mas antes eu queria falar como realmente a gente precisa estar longe do julgamento, porque o julgamento fala o quanto você é bom, né? O julgamento fala o quanto você é bom, ele se desconecta da realidade, né? Eu vejo meu filho na escolinha, gente, vocês vão me desculpar, tá? Mas eu acho que o meu filho é muito bonito. Ele é uma, ele é mescla, né, de um afrodescendente comigo que vem aí de uma genética europeia. Então, assim, ele tem aquelas coisas, assim, que a gente olha e fala, nossa, que coisa mais linda do mundo. Aí ele chega na escola e as crianças chamam ele de feio. Você é feio! Você é feio! E aí ele chega em casa e sabe o que que ele fala? Eu sou feio, mamãe! Eu falo, não, filho, você é maravilhoso! Não, mãe, eu sou maravilhoso e eu sou feio! E aí eu falo, nossa, olha ele construindo o mundo dele por uma coisa que o outro disse, né? Que, pra mim, não condiz com a realidade. Assim, pra mim ninguém é feio, né? Isso, mas a gente sabe o quanto, né, o ser humano tem essa relação com a beleza, né? Cada um com a sua própria, com a do outro, enfim. E aí eu olhando pra isso, assim, o quanto a gente se desconecta das coisas como são, por conta de experiências que formam o nosso pensamento e a gente se molda dentro daquele pensamento, né? E daqui a pouco a gente tá vivendo conforme aqueles pensamentos. Então, o quanto a gente precisa conseguir se despir, que não é fácil, né? Você conseguir se despir do julgamento? Você conseguir se despir desse não sentir? Você conseguir se despir dessa voz do medo? E aí eu quero muito, assim, muito, ouvir você. Essa jornada do ego ao ego, ela ajuda as pessoas a saírem do julgamento, a saírem do cinismo e a suspenderem a voz do ego? Fala um pouquinho disso, assim, pra gente. Esse é o convite, né? Então, a gente vai tendo conceitos mesmo, né? E práticas que o Otto foi trazendo e a gente vai usando justamente pra gente exercitar isso, né? Então, vivenciar, por exemplo, níveis de escuta mais profundos, né? Praticar, escutar as outras pessoas de forma mais profunda, que tem a ver com isso, né? Silenciar o julgamento, silenciar o cinismo e silenciar o medo pra eu escutar de um lugar mais profundo e poder ter um diálogo empático, uma conversa generativa, né? Os níveis 3 e 4 de escuta. Então, a gente consegue acessar juntos a fonte num diálogo e sentir, co-sentir, né? Sentir junto o que que quer emergir, o que que está emergindo daquele diálogo, daquele contato, né? Então, tem uma série de conceitos e práticas que a gente vai, ao longo da jornada, exercitar pra fazer esse caminho. Só que, lógico, que são práticas pra vida, né? Então, aqui a gente vai aprendendo um caminho, vai despertando, na verdade, vai lembrando um caminho pra gente praticar na vida. Ah, é muito legal, Carol. Muito gostoso conversar com vocês. Me sinto, assim, um ser humano honrado. Me sinto honrada e merecedora. Mas uma honrada e merecedora porque eu sei da minha caminhada pra chegar até aqui. Me sinto muito merecedora de conversar com você e de poder traçar esses diálogos contigo, viu? Eu também, querida. Super gratidão. Faremos outros. Legal. É isso, gente. Terminamos por aqui e até a próxima. Ainda tem muita coisa por vir. o que será, o que mais é possível, como pode melhorar. Grande beijo. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijão. Tchau, 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 tchau.